Eu posso falar ao Espírito, eu posso analisar o amor ao Espírito Aleluia, 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 aleluia E sem caminhar, aleluia, 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 aleluia Pode cantar É como o homem está sorrindo, quando o duro vai ver Eu quero ver na fé, quando o mundo crescer Lembrarás, lembrarás que eu sou meu bem Já te levarás, vem descansar Lembrarás, lembrarás que eu sou meu bem Eu sou meu bem Eu sou meu bem A mim Lembrarás que eu sou meu bem Não esquecerá Senhor, eu confio em ti A gente ouvir Aleluia 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 A gente ouvir 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 Oi, tá falando?